E aí, aqui é o Guba Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o top 5, o meu top 5 riffs mais difíceis de rock e de metal. Mas antes disso, não esquece de deixar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações de aulas futuras e tudo mais, entrar no grupo de WhatsApp aqui embaixo pra você ficar ligado na próxima Shared Week, que vai ser só de lives, então você vai ter que ficar antenado lá pra receber as informações do grupo silenciado pra não ter ninguém enchendo o saco lá. E também, nossa, tive até que pegar uma hora aqui, deixar um comentário aqui falando a sua lista do que você acha que são os riffs mais difíceis, os seus top 5 riffs mais difíceis de rock e de metal. Bom, eu quero começar com o riff de Scarified do Racer X, que é esse aqui. Esse riff aqui, ele é bem complicado, coloquei ele em quinto lugar, porque assim, ele é muito complicado, por causa da velocidade da palhetada alternada rápida, Paul Gilbert e o Bruce Bouye, acho que é isso, não é? Bruce Bouye, isso, quase confundi com o Bruce Kielik, mas enfim. Paul Gilbert e o Bruce Bouye, eles têm uma palhetada insana e sensacional. Essa música do Racer X é instrumental, no caso, a maioria das músicas do Racer X são com voz, tá? Pra você que não sabe, você acha que Racer X é só Technical Difficulties, Scarified, tem muita coisa que você não faz ideia. Enfim, e o que é esse riff praticamente? A gente tem fácil tenido menor. A gente vai seguindo o padrão de bumba da bateria, que é o Scott Travis, que depois foi entrar no Judas Priest. Ele faz esse padrão aqui. Então a gente vai e sabe a escala, né? Sabe a escala normal aqui. E aí desce. Aqui tem uma posição diferente que a gente faz. Sim, eu tô falando bem rápido, porque eu não vou ensinar esses riff, eu tô mais falando sobre eles, do porquê que eu acho eles difíceis. E no caso, esse aqui... Você tem que estar bem de forma pra conseguir tocar esse riff, fora os solos da música, né? Que são insanamente difíceis. Mas esse eu deixei em quinto lugar, por quê? Porque ele não tem muita coisa de swing ou outras coisas, assim. É simplesmente você tocar, tocou desse jeito, tocou certinho as notas coordenadas, abafado, vai soar certo. Beleza? E agora a gente vai pro quarto lugar. David Lee Roth, It's Showtime. Bom, esse riff ele é complicado pelas seguintes questões. Ele é muito swingado, que o Jason Beck, ele fez uma coisa bem na vibe do Edvon Hallen, né? Que o Edvon Hallen tem muito swing. Ele tem essa questão bem complexa do ritmo dele, o groove dele. Os riffs do Edvon Hallen são muito subestimados à dificuldade. E aí o Jason, como ele é tecnicamente acima, ele fez uma coisa ainda mais difícil e o Jason tem um feeling muito foda. E dá pra ver com esse riff, ele tá em Lá Dórico. Aí aqui a gente tem o... Coisa meio blues, né? E da terça menor indo pra terça maior. Aí por que que é Lá Dórico? Por causa dessa sexta maior aqui, esse faço também. Aí a gente, depois de fazer esse... Esse Pedal Point com Lá voltando, né? Bem swingado. Lembra, tipo, Hot For Teach, né? Ou I'm the One, ou Lá. Mas enfim. Aí a gente faz dois arpejos maiores. Dó maior. E Ré maior, né? Ré maior porque a gente tá no modo Dórico. Se você não entende modos gregos, no meu curso eu falo tudo de técnica, tudo de teoria. E eu explico que, assim, os modos gregos eles são infinitamente mais fáceis do que eles aparentam ser. E também eu explico que não é nada mágico, assim, né? Não é você, ah, eu sei agora os modos gregos, agora eu vou improvisar e tudo mais. Não. Você vai improvisar no que tá... No que a harmonia te dá. O que você pode fazer, né? Assim, ah, eu improviso no modo que eu quero. Não, não é assim que funciona. Mas enfim, acabei indo fora do tópico. Este Feb tem bastante salto de corda. E no caso, o Jason usa o Chicken Peaking, que é o que você quiser que o ar de chama, ele pega com os dedos. Eu gosto de fazer tudo com a palheta. Nosso começo, por exemplo. Ele pesca esse power cord aqui. Com o mindinho aqui, testando. Sei lá. E esse mic. Com o dedo 3 e o dedo 4 da mão de outro. Só que eu não gosto muito dessa palhetada híbrida, do Chicken Peaking. Então eu prefiro fazer tudo palhetado. É mais difícil? É mais difícil. Só que eu gosto mais do som. Agora, o terceiro e o segundo lugar, eu fico meio na dúvida em qual que eu coloco. Então, tipo assim... Eu não sei, realmente. Eu vou tocar aqui por ordem de conveniência. Porque pra tocar um desses dois riffs, eu vou precisar pegar uma outra guitarra. que é minha Les Paul, porque ela tem ponte fixa. Porque pra você que não sabe, um Floyd Rose flutuante, se você faz banding em uma corda, as outras desafinam. Por exemplo, eu vou tocar a corda Lá. Você vê que a Lá, a corda Lá. Ela mudou a afinação quando eu fiz o band? É porque o Floyd tenta compensar as forças pra poder ficar afinado. Tem que trocar de guitarra. Então, eu vou tocar, colocar em terceiro. Mesmo eu achando que ele merecia ficar em segundo. Ou seja, em terceiro lugar, ou segundo, Extreme, Him and Woman Hater. O que combina até, né? Ficar com essa guitarra, porque é o nono Bittencourt que está tocando. E o riff é isso aqui, ó. Esse riff é muito difícil de você conseguir tocar ele do jeito certo. Tocar igual o que soa no álbum. Que nem o nono faz. Inclusive, eu já fiz um cover desse solo. Se você ainda não viu, dá uma conferida. O solo dessa música é muito difícil, porque tem muito tapping com salto de corda. umas coisas muito complicadas. Mas, enfim, voltando pro riff. O riff, ele tem a mesma coisa, a mesma pegada de It's a Show Timing. Nessa coisa do dórico. Porque do dórico e do blues, né? Que pega aqui, ó. Você primeiro toca o power chord lá. Aí toda essa parte é abafada. E dá a impressão que é palhetado. Mas não é palhetado. É tudo hammer on e pull off. E tem salto de corda. Sim, tem salto de corda. Então a gente faz esse lá. Terça menor. Terça maior. Dó. Lá. Dó. Dó. Aí você pega aqui esse sol. Você faz um pulo. Depois que você percebeu esse sol aqui, você faz volta pro Dó. Dó sustemido, Lá. Dó sustemido, Dó. Lá. E aí, agora sim, você palheta e faz um cromatismo. Depois de tocar o Lá, você toca o Lá bemol. Sol. E Sol bemol. E depois o Mi, né? Falta o Mi. E aí, depois você dá um harmônico aqui. Nesse Si. E você quer fazer um bem de um tom. Pra ir pro Lá maior, né? Mas o difícil mesmo é você conseguir fazer essa coisa bem fluida do... Aí tem aqui os Double Stops, né? É tipo, eu vou indo de um Dó pro Ré. É tipo, não, né? É você tá indo de um Dó maior. O Ré maior voltando pro Dó. E voltando pro Ré aqui. Aí aqui tem a mesma coisa do... Só que no caso aqui faz uma nota de aproximação. Como eu falei, o Dórico tem a cesta maior, né? Que eu faço também. A nota de aproximação é o Fá, porque o Fá não está na escala. Então a gente faz aqui. Ficou bem bluseira essa parte. Mas é a intenção, né? Da música. Essa parte aqui é muito legal que ele faz esses... Toca a mesma nota praticamente, né? Faz o... Sol bemol, sol, e toca o sol no acorde de baixa feita. Aí repete o processo. Acorde de cima. Basicamente, o que é muito difícil nesse riff? Que é só recentemente conseguir pegar mesmo e conseguir tocar exatamente igual o que o nono faz. Porque, assim, a primeira vez que eu aprendi, eu achava que ele estava palitando. E eu não conseguia abafar a corda só. E ficava isso aqui, ó. Só que se você ouvir ele tocando, é tudo abafado. Ele é um mestre em abafar. Se você ouvir Play With Me, o solo dele... As paletadas super rápidas que ele faz, os Play With Me, inclusive, eu já fiz cover. Dessa música eu fiz cover do solo. A que eu vou falar agora, que é It's a Monster, que tem uma parte paletada muito rápida do... Meu, o nono tem uma paletada insana. Beleza, agora eu vou ter que trocar de guitarra pra conseguir passar a próxima música. Então, um segundinho. Ai, o que vocês estão achando da lista até agora? Estão esperando que eu coloque a do Polyphia? A Gold que eu toquei no começo? Se você viu o vídeo até aqui, né, deixa os comentários falando do que você tá achando da lista. Se tem algum outro solo, um desses riffs que você tiraria pra colocar outro riff. E o que você acha que vai ser o riff que eu vou tocar agora e o riff número 1. Mas, voltando, eu falei de que eu toquei o Polyphia no começo. Tem muita gente que pede pra eu tocar Gold. Gold é aquele riff lá, bacana. Só que eu fiz um cover de Aviator, que é o solo que o Jason Richardson fez. Que, ironicamente, o Tim Hanson e o outro guitarrista do Polyphia, que eu esqueci o nome, eles não são solistas, assim. Eles fazem uns riffs sensacionais, mas eles não ficam solando, fritando. Até porque as bases deles já são, os riffs já são o suficiente pra isso. Mas, se você quer ver, Aviator fiz esse cover. E o top 10 solos mais difíceis de todos os tempos. Então, dá uma conferida aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Que riff é esse? Que eu tive que trocar de guitarra? Vamos ver se ela tá afinada, né? Não tá afinada. Vamos afinar. Faz tempo que eu não toco nessa guitarra. Bom, vamos lá para o riff. E pra tocar esse riff, é uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, por conta de algumas técnicas. Mas vamos lá. Winery Dogs, I'm No Angel. Eu não sei como é que o Codicine consegue tocar esse e cantar ao mesmo tempo. Eu acho difícil pra caramba. Deixa eu tentar sem a palheta, pra ver se fica mais fácil pra mim. É, realmente ficou bem mais fácil. Eu não entendo porque o Codicine não usa a palheta pra tocar isso. Mas, enfim, o que é esse riff? Esse riff é complicado, porque assim, você tem que usar vários dedos na mão direita. E como nós, guitarristas, não estamos acostumados a isso. Só que a questão que eu acho difícil também é a gente conseguir fazer esses bandes. Essa coisa é bem country. Então, os bandes tem que estar hiper afinados de você fazer esses... Tocar acordes fazendo bandes. E acho que é por isso que eu gosto tanto desse riff, que é... Ele não soa tão country, ele só pega as técnicas do country, ele aplica. O que ele tá fazendo, basicamente? Isso aqui é um Dó sustenido menor com sétima. Aí ele vai da sétima pra fundamental. Lembrando que a sétima tá aqui também. Aí ele toca aqui. Aí é aqui que vem a questão. Que aqui a gente faz um Mi maior. A gente toca um Si aqui. A corda mais grave, a gente pesca aqui. A segunda corda. Esse Ré sustenido, indo pro Mi. Depois a gente vai pra esse Lá maior, aqui, ó. Daí vai pra esse Sol sustenido. Menor com Sétima menor. Pra esse Fá sustenido maior. Esse é o Mi maior. É ter toda essa questão da coordenação da mão direita, da gente usar o dedo três, usar o dedo do meio, usar o mindinho. Isso que é uma coisa que torna ele bem difícil. Junto com os bendes. Então tem que misturar as técnicas de violão com a técnica de guitarra. E é isso aí. É por isso que eu acho ele tão difícil. E agora vamos pro número um. O que você acha que vai ser o número um? Será que você consegue adivinhar? Vamos lá. O número um vai ser... Mr. Big Green Tinted Six Days Mind. Mr. Big Green Tinted Six Days Mind, de novo, mais um riff do Paul Gilbert, só que com uma banda bem pop. Essa música é super pop. E é engraçado ver uma música que entrou pros billboards tão pop assim, com um riff tão complexo. Tipo, meu, tem tapping, tem... Na minha opinião, eu acho ele tão difícil quanto aquele do Polífia que eu toquei no começo. Ou até mais, não sei. Não sei, tô dividido. Mas esse riff é muito difícil. E tá numa música pop, com voz, uma música baladinha, que podia, tipo, tocar numa novela da Globo, assim, saca? Isso eu acho sensacional. E o que a gente tá fazendo? A gente tá brincando em cima dos acordes de Mi maior... Mi maior, né? Mi sus quatro. E depois o ré. Voltando pro mi. E depois a gente tem... Mas assim, a gente basicamente fica rodeando os acordes da música. Mas por que eu foquei nesses aqui? Porque a gente tá sempre com a corda solta, ó. Aqui. É um Mi que vai pra nona. A quinta. A quarta. Ou décima primeira. Indo de novo da quarta pra quinta, né? E aí depois a gente vai aqui e depois fazer o... A gente vai voltando aqui nesse shape. Tem que ficar esperto pra aqui. A gente faz o tapping na casa 17, né? Ainda navegando aqui pro Mi, né? Aqui no... A gente faz o Lá. Aqui é a décima primeira. Aqui sempre toca essa décima primeira. A sétima menor. Fica com essa sonoridade do mix solidio. Que é bem bacana, então. Aqui a gente tá basicamente fazendo a oitava. Aí quando a gente foi pra cá, aqui a gente só tá tocando o Mi maior. O acorde normal mesmo. Tônica terça e quinta. Ó. Mi. Solstene de Si. Tônica terça e quinta. Aí a gente faz tônica. Terça, volta pra tônica. Que é só um Mi maior. Então é só brincar em cima desse Mi aqui. Basicamente. Desse Mi, né? Nossa, extremamente genial o que o Paul Gilbert fez. Mano, pra eu conseguir emplacar, fazer tão leve um riff tão... Fazer suar tão leve e acessível um riff tão complexo assim. É foda, é incrível. Vocês devem estar se perguntando, pô, por que que eu não coloquei polífia na lista? Polífia é bem mais difícil. Putz, mas tem esse riff aqui e tal, 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 blá, blá, blá. Como eu falei, escreva sua lista, deixa ela aqui embaixo que eu quero ver o que que você vai colocar. E por que que eu não coloquei polífia? Polífia, porque eu queria colocar músicas de banda que tem voz. Racer X, 80 a 90% das músicas... Não, mais que 90% das músicas tem voz, tem canto. Só o Scarifide que é instrumental, no caso. Mas aí é um... Mas a Racer X, como a banda, tem voz. Polífia não tem voz, por isso que eu não coloquei. E também Scarifide é um ícone, né? Famosa desde 87, essa música. A mais recente mesmo é a do Winery Dog, só que, pô, Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy estão há bastante tempo na estrada, por isso que eu coloquei. E a música tem voz, né? É um riff mesmo, de fato. Não é um instrumental com a intenção de ser complexo. Não, de instrumental com riffs complexos, a gente pode pegar, tipo, do Greg Howe. Tá, é um riff extremamente complexo, só que não tem voz. É uma música instrumental, então é livre pra fazer o que quiser. É muito mais difícil você fazer um riff complexo numa música que tem voz, uma música mais acessível, que você consegue cantar. Saca? Mas, de qualquer forma, deixa a sua lista aqui. Se você quer saber sobre o meu curso, ou se você quer já ficar ligado pra próxima Shardik, que vai rolar mês que vem, a gente já está chegando perto, hein? É só entrar no grupo de WhatsApp aqui embaixo, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e fazer tudo isso. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.